O blog Eterna está aqui com Nilma de Oliveira. Nilma de Oliveira é a eterna musa do Carnaval Cabo Frens. Nilma, nos fale sobre o Carnaval para Todos e sua importância para a cultura carnavalesca. Então, quero parabenizar a todos a iniciativa desse Carnaval para Todos, porque o Carnaval está inovando, 2019 está inovando esse Carnaval para Todos, elegendo o rei e a rainha do Carnaval, essas crianças maravilhosas da Pai. São crianças muito especiais e crianças capazes. Elas são capazes, elas são super inteligentes, têm um que ir muito mais do que eu, que você que está aí assistindo. Agora, precisa de um tratamento especial, né? As pessoas verem com mais clareza, sabe? e respeitar um pouquinho mais essas crianças, entendeu? E nesse Carnaval para Todos, eu estou me sentindo muito, assim, bem representada. Temos novidades? Temos novidades. Esse ano, o Cabo Frio vai estar sem a eterna rainha do Carnaval. Este ano, porque o motivo de força maior, eu fui contratada para representar o nosso Carnaval e estar representando o setembro, eu vou estar representando uma indiana lá em Salvador. Recebi um convite maravilhoso das filhas gigantes. Os filhas gigantes estão completando 70 anos. Então, esse ano, as filhas gigantes vão estar representando aquele tapete branco maravilhoso que é a história do Carnaval lá em Salvador. Os filhas gigantes, onde tem vários artistas, inclusive o Gilberto Gil já foi presidente do bloco, né? Tem um, todos eles participam, o Caetano Verdoso, vários artistas lá, entendeu? Eu vou citar nomes aqui, mas eu disse, esses aí são, ó, desde o comecinho. Os filhos gigantes foram fundados por estimadores, coisa essa aqui, pessoas essas, que aqui também nós temos os nossos estimadores aqui. E eu me senti muito desonjeada com esse convite de estar participando desse Carnaval em 2019, lá em Salvador. Porque eu fui recebida, fui lá em 2017, em 2018, e fui muito bem recebida lá. E sabe, nenhuma de Oliveira é isso onde ela chega. O amor por Cabo Rio é tanto que eu não deixo de falar na nossa cidade, na nossa terra, na nossa cultura, nessa nossa terra maravilhosa, que é Cabo Rio. E eu vou estar, esse ano, representando o nosso Carnaval aqui, lá em Salvador. onde tudo começou, lá em Salvador, onde a gente anda, por onde a gente passa, a gente respira a cultura. Então eu quero trazer o povo, da cultura de lá, pra cá, né, no nosso Carnaval futuramente. Isso, é onde o nosso país nasceu, não é isso? Onde o nosso primeiro país nasceu, onde foi celebrada a primeira missa, porque Salvador tem 365 de igrejas. Eu consegui ir em 50, na falta ainda, bastante. Mas é isso, eu desejo a todos um feliz Carnaval, sabe? Vou estar lá, mas o meu coração, com certeza, estará aqui. Porque Nilma de Oliveira é por alegria. E o Carnaval é isso, é só alegria. E quero parabenizar a Associação dos Profos, por essa iniciativa, né? E também ao prefeito, né, de Cabo Frio, que apoiou, né, esse Carnaval para todos. O Alano Obado, com esse projeto maravilhoso dele, né? A PAI e todas as pessoas envolvidas, né? Toda a diretoria dos próprios, da nossa escola de samba. E eu tenho fé em Deus que em 2020, 2022, tomara que volte as nossas escolas de samba, na nossa passarela, na nossa morada de samba. Então é isso. E fica aqui esse meu beijo, esse abraço. E olha, muitos samba de samba. Foi samba bem apresentada esse ano, com esse Carnaval para todos. O rei e a racunha, essas crianças mais do que especiais, crianças maravilhosas. Muito obrigado, Nilma de Oliveira. Nilma é isso, Nilma já foi em rede de escola de samba. Nilma é cultura, Nilma é Carnaval.